O Rio Grande do Sul é um estado muito diverso Quando falamos em história, geografia e costumes Uma grande miscigenação de povos O negro, o índio e o branco europeu Nos forjaram uma cultura diferente E o programa Galpão Nativo Traz hoje até a quinta da Estância Grande Dois artistas de duas regiões e culturas diferentes Verdade, nós vamos conhecer um pouco mais do som Que vem do litoral gaúcho e da fronteira Da influência açoriana e africana Até o canto com sotaque espanholizado E horizontes largos Os cantadores do litoral Transformaram a pesquisa e o gosto Pelo folclore afro-assoriano No trabalho destes músicos Que resgatam a história da sua região Nesse mar tem peixe Lá bem no fundão Na lagoa eu pego maninha É os camarão Leonel Gomes é fruto de suas vivências fronteiriças De rádios gaúchas e uruguaias Que o tornaram um compositor, intérprete e instrumentista De sotaque muito peculiar A charla se é grande na volta do fogo E a gaita do choro a cor do rincão Tudo isso no programa Galpão Nativo de hoje Que já começa com o grupo Cantadores do Litoral Um porongo de farinha Uma garrafa de melado Pra quê? Pra instalar os beiços Deixa o corpo açucarado Lerê Um porongo de farinha Uma garrafa de melado Pra quê? Pra instalar os beiços Deixa o corpo açucarado Faça a benção litorânea Trota da alma de sua gente Camarão é na vazante Vocador é na enchente Pescador quer calmaria E uma praia bem deserta A maré que enche e vaza Deixa a praia descoberta A maré que enche e vaza Deixa a praia descoberta Um porongo de farinha Um porongo de farinha Uma garrafa de melado Pra quê? Pra instalar os beiços Deixa o corpo açucarado Lerê Um porongo de farinha Uma garrafa de melado Pra quê? Pra instalar os beiços Deixa o corpo açucarado Peixe de água sargada Na água doce não vai se criar E a corrida dos peixe É pra eles perfilar A sabência litorânea Tem sempre hora certa Rede que vai na ressolha É certo que volta repleta Rede que vai na ressolha É certo que volta repleta Um porongo de farinha Uma garrafa de melado Pra quê? Pra instalar os beiços Deixa o corpo açucarado Lerê Um porongo de farinha Uma garrafa de melado Pra quê? Pra instalar os beiços Deixa o corpo açucarado Lerê 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 A gente está aqui com a Loma E o Paulo de Campos Pra conversar um pouco Sobre o trabalho Dos cantadores do litoral E já que hoje no programa Nós estamos falando Sobre as regiões Eu queria começar Perguntando De que maneira O litoral influencia No trabalho dos cantadores O litoral tem um folclore Muito vigente Que são os ternos de reis As folhas do divino As congadas As cantigas de orarai E africanos As congadas Os maçambiques Essas coisas Então nós juntamos Isso a partir da pesquisa De Vladislau e Carlos Catuí E trazemos para o nosso trabalho Um trabalho completamente afro-assoreano E qual é o legado Que a cultura africana E a cultura açoriana Traz para a música do litoral? Particularmente o Maçambique Que chegou com a Rainha Ginga Com os negros forros Aqui no nosso litoral Do Rio Grande do Sul E até hoje A Rainha Ginga é cultuada Na festa de São Benedito Nossa Senhora do Rosário Onde os maçambiqueiros Se apresentam Com a Rainha Ginga E o Rei Congo E para este evento Vêm repórteres Pesquisadores De todo o mundo É muito bacana E da cultura açoriana, Paulo Pode citar alguma coisa especial? Acontece sempre em maio As folhas do divino E em dezembro Os ternos de reis Que são os mais significativos Que sempre tem os cantadores de reis E os cantores de ternos de reis Que vão de casa em casa E os divinos também Que tem os tropeiros do divino Que é uma coisa que aí Já aconteceu aqui no litoral Lá nos Açores e Portugal Eles davam as oferendas E levavam As oferendas eram pequenas Chegaram aqui Os fazendeiros ofereciam um gado Então no primeiro ano Ofereceram também os tropeiros A partir dali Os pedintes já levavam os tropeiros Para buscar as oferendas Para a festa do divino Lai, laiu, lai, laiu Lai, laiu, lai, laiu Lai, laiu, lai, laiu Lai, laiu, lai, lai Quero cantar tua história Tuas glórias Teu passado Quero cantar teu reisado Numa noite de Natal Eu quisera ser igual Aos cantores de peitada Pra meu canto ecoar na estrada E acordar o litoral Quero cantar os teus rios A várzea Os arrozais A serra Os carnaviais A lagoa Cor de prata O ruído da cascata Arroios e cachoeiras Pescar nas ribanceiras Sentindo o cheiro Da mata Lai, laiu, lai, 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 lai Quero cantar e dançar com os masqueros mascarados Quero lembrar o passado nas canchas de carreiradas Ser cristão nas cavalhadas dos muros, tomar a lança Quero juntar lembranças perdidas pelas canhadas Quero beber as lágrimas dos teus olhos, ó meu santo Eu quero cantar o canto de histórias de amor, de lenda São bagaços de moenda no canável da existência Resumo, hoje essência dos caprichos de uma prena Lá, 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 Música Quicumbis, maçambiques, congadas, ternos de reis são algumas das manifestações desta região rica no folclore e até de certa maneira desconhecida pelo Rio Grande do Sul. E a música também é uma forma de nós conhecermos um pouco mais da nossa história e do nosso estado. Daqui a pouquinho nós voltamos contando um pouco mais da região do litoral aqui na Quinta da Estância Grande em Viamão. Nos temas das músicas predominam o mar e suas relações, como o barco, a pesca e os perigos, as religiosidades açorianas e africanas, a exuberância da serra e o cotidiano das gentes ali criadas. Eles são os cantadores do litoral, que nos chegam trazendo a influência dos colonizadores que chegaram à costa gaúcha, assim como aportaram em outros locais da costa brasileira e de seus negros escravos. Um som que muito nos identifica brasileiros. E eles seguem cantando pra gente aqui neste galpão nativo especial da Quinta da Estância Grande em Viamão. Fiz as rezas, tenho os pentos, lá no barco a palamenta, peguei o suécio e o chegão, parceiro de tantas tormentas. Vem um beijo na rendinha, que pariu mais uma vez, é mais um pra se juntar aos outros que a gente fez. Lai, 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 lai Tem o Juca que é o inglês, já escalar e estilar os peixes de vez Porta Marina em paz com o caseiro, o Pedro parceiro vai ser doutor Mas o João carrou a estrada, pegou a viola e se mandou Por esse mundão de Deus, cantando o caminho afora, cantigas de mar que o avô ensinou Nesse mar tem peixe, lá bem no fundão, na lagoa eu pego maninha, é os camarão Camarão, lutando com o mar, eu trago a canoa, tá cheia de peixe, maninha, que notícia boa. Nesse mar tem peixe, lá bem no fundão, na lagoa eu pego maninha, é os camarão. Camarão, lutando com o mar, eu trago a canoa, tá cheia de peixe, maninha, que notícia boa. Esse boi, esse boi, esse boi, é do meu litoral desse mar azul, esse boi, esse boi, esse boi, é do pescador do Rio Grande do Sul. Esse boi, esse boi, esse boi, é o judiando o boi que ele é daqui, esse boi, esse boi, esse boi, é o boizinho pimpão de tramandaí. Esse boi, esse boi, esse boi, é do meu litoral desse mar azul, esse boi, esse boi, esse boi, é do pescador do Rio Grande do Sul. Esse boi, esse boi, esse boi, não judia do boi que ele é daqui, esse boi, esse boi, esse boi, é o boizinho pimpão de tramandaí. Lai, 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 lai Os cantadores litoral estão fazendo agora, estamos com o projeto do segundo CD, que provavelmente vamos gravar até o fim do ano ou no início do ano que vem. E os cantadores é assim, os cantadores é um grupo de músicos, eu digo cantadores não são só esses quatro ou cinco que se apresentam, o cantador litoral são 60, 70 músicos do litoral, que se dividem em alguns grupos, às vezes estão juntos, outras vezes estão em grupos separados, mas é um movimento litorâneo, um movimento de música litorânea, que tem esse objetivo de levar essa música regional do litoral para o resto do estado, para o resto do país, porque nós nos consideramos sim músicos regionalistas do Rio Grande do Sul, porque ali está uma verdade, um folclore vigente, então é essa cultura que nós temos a incumbência de transmitir. O leilão quebrará o Jesus, a festa... Como é que vocês enxergam a música do litoral hoje no cenário da música regional gaúcha? Eu acho que ela vem conquistando o espaço, inclusive através dos CTGs, que as Invernadas têm colocado as composições dos poetas e músicos do litoral, nos concursos de CTGs, e isso vem disseminando. Além de nós, os cantadores do litoral, um grande número de artistas litorâneas vêm disseminando a canção litorânea para o Rio Grande do Sul e para o Brasil através dos festivais brasileiros. A gente enxerga também que na música do litoral há uma forte identificação da cultura brasileira, propriamente dita, né? Exatamente, porque de qualquer forma tudo vem da Europa, né? Mesmo seja a serrana, seja a fronterista também, que apesar de ter influência mais espanhola, mas também é europeia. Então, na realidade, nós estamos fazendo a verdade de todos nós, né? E o litoral não pode ficar fora disso. Ele faz uma música um pouco mais universal. Nós levamos para uma linguagem um pouco mais pop, mas na realidade é uma música regional, sim. Inclusive, no nosso primeiro CD, quando nós fomos concorrer, alguns dizem Tá, mas vocês podiam ter colocado para ter mais chance na música popular. Eu digo, não, mas nós fazemos questão de ser regionalistas. Nós somos música regional do Rio Grande do Sul. O meu destino é navegar no ofício de pescar Com licença, meu senhor, sou cantador do litoral Com licença, meu senhor, sou cantador do litoral Lailaiu, 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 Laiu, 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 Vou cantando, vou na proa Não sou rei tendo rainha Assim vivo o Maçambique Quem tem querer adivinha Com águas do Alambique Quem tem querer adivinha Com águas do Alambique A seu vento mandadeiro Leva pra ela essa cantiga Que eu tiro um verso da goela Pra deixar pra rapariga A seu vento mandadeiro Leva pra ela essa cantiga Que eu tiro um verso da goela Pra deixar pra rapariga Não diga que eu sou praieiro Ou ginete de areal Minha alma vai na vazante Curtindo o mormaço e sal Com licença meu Senhor Sou cantador do litoral Com licença meu Senhor Sou cantador do litoral A seu vento mandadeiro A seu vento mandadeiro Leva pra ela essa cantiga Que eu tiro um verso da goela Pra deixar pra rapariga A seu vento mandadeiro Leva pra ela essa cantiga Que eu tiro um verso da goela Que eu tiro um verso da goela Pra deixar pra rapariga As regiões gaúchas, sua história e seus costumes O litoral do Rio Grande do Sul Tem 622 km Hoje nós conhecemos um pouco mais Da música que vem do litoral norte Com o trabalho do cantadores do litoral No próximo bloco Nós seguimos viagem até a fronteira do Brasil Com o Uruguai Para ouvir Leonel Gomes Seguimos aqui na Quinta da Estância Grande Para falar um pouco do Rio Grande do Sul Localizada na cidade de Viamão A Quinta da Estância Grande É uma propriedade rural Que faz turismo ecológico e pedagógico Verdade Conta com 41 monitores E recebe grupos de empresas, escolas Promove acampamentos de férias E ainda recebe também os animais silvestres Aprendidos pelo Ibama A fazenda é um criador conservacionista A gente foi o primeiro do Ibama a ser aprovado Com a finalidade de educação ambiental Ou seja, a gente não só cuida dos animais E reproduz esses animais Como a gente dissemina conhecimentos de educação ambiental Para que outros animais não venham a ser presos E não venham a ser pegos pelo Ibama O tráfico de animais é a terceira atividade ilícita De todo o planeta Para a gente ter uma ideia Ela só ultrapassa É o tráfico de drogas, primeiro lugar Segundo, tráfico de armas Terceiro de animais silvestres Isso movimenta cerca de 20 bilhões de dólares por ano A gente tem uma variedade bastante grande de animais Pode citar alguns Claro, o papagaio O papagaio e o charão A gente tem aqui o símbolo do Rio Grande do Sul Com as cores do Rio Grande O amarelo, o verde e o vermelho Arara canindé, arara vermelha, capivara Ema, tarrã, bugios Mas os bugios são nativos da fazenda Eles são soltos A gente não recebeu eles apreendidos Eles se mantêm aqui na realidade Porque a gente mantém um local abrigado E reservado para eles E preservado para que eles possam viver Nós recebemos uma carta da ONU de Nova Iorque Onde a fazenda foi o primeiro empreendimento de turismo Local de turismo de todo o Brasil A ser aceito signatário do Pacto Global da ONU O Pacto Global da ONU Ele foi desenvolvido pelo Kofi Annan E ele trabalha dez princípios básicos de respeitos universais Então ele trabalha a questão de combate à corrupção A questão de não empregabilidade de menores A questão de respeito à mulher Respeito à diversidade Então são várias questões também A questão ambiental Isso se deve aos 19 anos que a gente desenvolve Projetos ambientais e sustentáveis Que têm como finalidade Essa questão da responsabilidade socioambiental E para você ter uma ideia Dentro do Pacto Global Existe um outro grupo da ONU De empresas especializadas em mudanças climáticas O nome é Caring for Climate É Cuidando do Clima Para você ter uma ideia A fazenda foi selecionada também A participar desse grupo No mundo existem só 380 empresas No mundo que fazem parte E uma delas Uma área rural aqui do Rio Grande do Sul Que trabalha com a questão das tradições gaúchas Trabalha com a questão de responsabilidade social Demonstrando que o campo pode trabalhar Unindo responsabilidade socioambiental Com produtividade E com uma unidade sustentável Financeiramente, economicamente e socialmente São inúmeras atividades que a gente tem aqui Na quinta da Estância Grande Onde nós íamos trazer um pouco da música regional gaúcha também Obrigada Rafael pela tua participação É verdade que é isso A satisfação é nossa estar participando do Galpão Nativo A gente fica muito feliz pelo convite de vocês Estamos aí de porteiras abertas Para quem quiser conhecer essa nossa iniciativa E a nossa infraestrutura E ajudar com isso também Obrigada Obrigado Estes versos retratam um pouco desta região gaúcha Que vizinha com a cidade uruguaia de Riveira A fronteira seca entre as duas cidades Contrabandeou sotaques e um linguajar muito particular Leonel Gomes é um típico representante deste somatório Toca sua cordona botoneira Compõe um repertório recheado de rasguidos e milongas E retrata a vivência do homem fronteiriço E a Leonel Gomes que chega cantando Aqui no Galpão Nativo na TVE Cantar Canta a voz do musiqueiro No rancho de Santa Fé Lume A peitera do preparo Do Rosilho Pangaré Branca A bombacha de dois panos Que para o baile acomodei Uma faixa E o pala colorado Que no ombro descansei Trago um raio de lua no cabo da minha prateada Música E uma flor para uma morena No meu jaleco bordada Música Na estampa de baqueno Trago serena mirada Música E um negação e uma dança Logradora na madrugada Música Acordeão na trisileira Acordeão na trisileira No rasguido bem marcado Música Dança O Ataliba com a Maria No romance cadenciado Música Grita Um paisando lá na copa Pelo vinho já golpeado Música Brilha O olhar de uma morena Junto ao canto arrinconado Música Chora Acordeão na chora Música Encosta o rosto morena Bem na flor do meu jaleco Música E sonha com a primavera Que adoçou o nosso rincão Música E no volteio da sala No compasso Alpargateado Música Vou charlando No teu lado Jurando Meu coração Música Quantas vezes Meu amor Foi recitado o rincão Pela voz do musiqueiro Quis cantar Minha paixão A cordona que ressonga Nesta noite de luar Fez um céu do teu sorriso Música Pra minha alma se abrigar Música Pra minha alma se abrigar Música Pra minha alma se abrigar Música Uop Música Música Top e o touro noite é linda Que num canto triste chora Como é que tu define a tua música? A gente morando na fronteira A gente tem aquela Aquela misturança De lá e de cá E gente que cruza Gente que vai Gente que passa Cada um traz um pedaço E as rádios Até as próprias rádios Que a gente escuta, né? E aí foi se formando Esse jeito de fazer E a minha música Eu não sei Uma vez me perguntaram Se a minha música era campeira Eu não sei se eu vou dizer Se é campeira É a música que eu sei fazer E do jeito que eu sei me expressar É assim Música O próprio touro noite é linda Marco Na tua carreira Que é o romance musiqueiro A música que tu defendeu Na Reculuta Festival de Guaíba Onde tu voltou a cantar Pode-se dizer que é Um marco da tua carreira Que tu contasse um pouco dessa história Com certeza Porque romance musiqueiro Eu sempre cantei, né? Depois desisti Pra ser instrumentista Aí dessa vez Na Reculuta Quando eu construí essa música O romance musiqueiro Com letra do Rogério Aí subimos no palco Louco de medo, né? E aí fui Tomei coragem E subi pra cima do palco Esse tema aí E até o melhor intérprete Tirei lá Na Reculuta Todos nós Que trabalhamos com arte Ou com qualquer outra coisa A gente sempre se espelha em alguém Então a gente Eu mesmo tenho Como instrumentista Tem o grande D. Ernesto Montiel Que é da Argentina Do quarteto de Santa Ana Afinado já Também o Jorge Cafruni Que eu sempre escutei as musicadeiras Gostava das composições E a gente pega um pouquinho De cada um E vai formando Pega os ingredientes E faz um bolo, né? Antes que te vá embora Antes que te vá embora O que passa de noite O que passa de noite Que eu sempre O baqueano De campo e caçada No forte do inverno Defende o cordeiro Do sorro matreiro Que sobe a canhada Passa o baralho De uma mão pra outra Que a sorte é uma ponta E a copa de vinho que encharca as lembranças De malas andanças na noite em fronteira O que passa de noite, Dom Guilhermo, passa de todo, Dom Mariano Passam de noite estas tropas sem guia, porque à luz do dia, darei este fato O ofício noturno do roubo de vaca, serviço que abarca o sem fim do abijado Passam assombro na estância antiga, de almas que penam buscando por luz Por algo ficaram rondando este plano, perdidos da trilha que a riva e conduz Passa o baralho de uma mão pra outra, que a sorte é uma potra E a copa de vinho que encharca as lembranças de malas andanças Na noite em fronteira Passa o baralho de uma mão pra outra, que a sorte é uma potra E a copa de vinho que encharca as lembranças de malas andanças Na noite em fronteira De malas andanças na noite em fronteira De malas andanças na noite em fronteira O galpão é o universo, a cultura é regional Do litoral até a fronteira, conhecendo mais do Rio Grande através da música No próximo bloco, nós seguimos com a companhia de Lionel Gomes Em seguidinha, não sai daí! Quem conhece um pouco da história do Rio Grande do Sul Sabe que as terras que fazem parte do mais ao sul dos estados brasileiros Outrora foi motivo de disputas entre Portugal e Espanha Basta nós viajarmos do Rio Grande do Sul para Uruguai ou Argentina Para percebermos que a paisagem não obedece as fronteiras políticas E que a pampa segue para ambos os lados dos países Da mesma forma, a cultura nunca obedeceu as demarcações de território Os artistas dessa região são um bom exemplo desta miscigenação cultural E Lionel Gomes segue trazendo para nós aqui no Galpão Nativo A música da fronteira Na lua nova, o negro é escuro, o véu do cabelo Tem o feitiço de trança pampa que é teu segredo Mas se desata na mesma volta e abre o ar Com teu sorriso de mariposa solto no ar Por toda sala a mesma fala quando tu passa Do teu perfume, campo florido que me adelgaça Assim bailando no contra-luz mostra magia De mariposa que não se acaba o clarear do dia De onde sacaste teu jeito mimoso Da flor junto ao toso e um terno mirar Talvez a cordeona de voz correntina Seja cafetina em que eu brinque a bailar De onde sacaste teu jeito mimoso Da flor junto ao toso e um terno mirar Talvez a cordeona de voz correntina Seja cafetina em que eu brinque a bailar Por este embalo perco o cavalo Quando te vejo Da melodia de mariposa que não se acaba o clarear do dia De onde sacaste teu jeito mimoso Da flor junto ao toso e um terno mirar Talvez a cordeona de voz correntina Seja cafetina em que eu brinque a bailar De onde sacaste teu jeito mimoso Da flor junto ao toso e um terno mirar Talvez a cordeona de voz correntina Seja cafetina em que eu brinque a bailar Talvez a cordeona de voz correntina O Rogério Ávila Eu acho que a gente pode citar como um dos teus principais parceiros E acho que nessas composições que contam causos pitorescos Da região da fronteira Como o próprio romance musiqueiro E o namoro de corvo Enfim, tantas outras Como é que é essa tua parceria com o Rogério E até mesmo com o Jaime Caetano Brown Que também foi teu parceiro muitas vezes Sim, o Jaime não foi aquele contato direto Foi por intermédio do Marinho que eu conheci o Jaime Mas aí fizemos uma amizade E então alguma coisa do Jaime eu fiz Depois por intermédio da Brego Eu coloquei alguma coisa nos discos também Que já estavam prontas as letras E o Rogério não O Rogério já foi aquela amizade da pescaria Dali do vizinho E vamos fazer, a gurizada faz não sei o que Manda pra lá, manda pro festival E fomos construindo devagarinho A gente conversa muito Pra fazer as composições Quando ficamos lá fizemos uma boia Às vezes nas quarta-feiras Nós fizemos uma massa com o Shark Ele gosta muito, né? Gosta de fazer massa com o Shark E então a gente se junta lá Vamos tomar um vinatio E vamos debatendo sobre os temas E ele vai fazendo E eu vou Às vezes eu vou dianteiro Faz assim, vai pra cá, vai pra lá E você informa Pra esta chinita Eu trago a estrelita Esse disco que a Xana tem na mão Agora Chora Acordeon Tá lançando ele agora Já foi lançado Já foi lançado E estamos trabalhando Trabalhando esse disco E o futuro Me cobra um DVD Mas eu digo Não sei se você está na época ainda de fazer Que é uma coisa que tem que pesquisar muito Tem que fazer um troço muito devagar Eu por enquanto estou no CD Estou fazendo ali Agora estamos preparando mais uns trabalhos com o Rogério Começamos de novo a junção E debatendo temas E o que vão fazer E vão fazer uma coisa mais alegre Mas sai saindo Do jeito que vem e vai saindo A região da fronteira está muito presente Na tua vontade de viver Tranquilo Porque estou na minha casa Estou na minha cidade Estou no meu lugar Então a gente É como um passarinho Que sai do ninho Vai buscar boi E volta de novo Para o seu lugar É a mesma coisa Por aí Que beleza Leonel Legal você ter vindo participar do Galpão Aqui com a gente Do Galpão Nativo Obrigado E agaitar o choro Acorda o rincão Com o garfo na mão Anda volta e volta O assador Com a monjeira Para costar o rincão Para costar o rincão Floreando a guitarra Invoco a cigarra Nas cordas em flor Seguindo este embalo Te fiz de regalo Uns versos de amor Chinoca bonita Com ares de anita Florão de donzela Se bela é a lua Tu és a xirua Mais linda que ela Morena lindaça Pois tu tens a graça Da rosa em motão Por esta paisana Sentia a picana No meu coração Olhando a boeira Estrela campeira Teus olhos eu vejo Para esta chinita Eu trago a estrelita Em troca de um beijo Amor Et Kommunizacion O cabrilo Eu pego En o Aldo Darkness Teus jemandem En o Bendite Tod caso Tod Mull Eu paro com as tropas e finco morada Eu mesmo solito, levanto um ranchito, verando uma aguada Cruzando a porteira, verás a figueira sombreando na frente Pra hora do amargo, matear a teu lado Bombeando o poente Morena lindaça, pois tu tens a graça da rosa em motão Por esta paisana, senti a picana no meu coração Olhando a moeira, estrela campeira Teus olhos eu vejo Eu trago a estrelita Em troca de um beijo Eu trago a estrelita Em troca de um beijo Em troca de um beijo Galpão Nativo, hoje percorrendo as regiões do litoral e da fronteira do Rio Grande do Sul Falando de história, folclore e cultura aqui na TVE Até a semana que vem Tchau Um fogo graúdo assado em milonga Debaixo da sombra, goberna a volteada Se acende na brasa, se acende na brasa a graça da ripa e um cuera que grita saluda a enteada A charla ser grande na volta do fogo E agaitar o choro a cor do rincão Com o garfo na mão, anda a volta e volta o assador com a mojeira, costeira e o rinhão A voz que se corta no trago que cruza O índio que abusa do vinho do assado Se aparta do assado, agastando alpargatas E em vitas mochate a um sereno balseado O ajudante baqueano puxou de vereda Do braseiro de arruera, mezclado de angico Fez um picadillo de uma manta de peito E assim do seu jeito, serviu despacito Se apronta a parrija, os gaúchos se achegam E ajeita os pelegos, numa banca pau trago A salmoura não tá no que tempera a pecuária E entre canto e guitarra, se apronta o assado A voz que se corta no trago que cruza O índio que abusa do vinho do assado Se aparta do assado, agastando alpargatas E em vitas mochate a um sereno balseado O ajudante baqueano puxou de vereda Do braseiro de arruera, mezclado de angico Fez um picadillo de uma manta de peito E assim do seu jeito, serviu despacito Se apronta a parrija, os gaúchos se achegam E ajeita os pelegos, numa banca pau trago A salmoura não tá no que tempera a pecuária E entre canto e guitarra, se apronta o assado E entre canto e guitarra, se apronta o assado E entre canto e guitarra, se apronta o assado E entre canto e guitarra, se apronta o assado E entre canto e guitarra, se apronta o assado E entre canto e guitarra, se apronta o assado O Piggy String a se rafta